Olha que delícia, gente! Apenas com 4 ingredientes, vamos precisar de uma gelatina. Primeiramente a gente vai hidratar nossa gelatina, aqui tem 3 colheres de sopa de água quente. Colocamos uma gelatina, sabor de morango, essa que eu estou usando, ou o sabor que vocês preferirem. Esperamos dissolver. Vamos precisar de um leite condensado, ele está gelado, tá? Já dissolveu por completo. Agora simplesmente vamos bater no volume máximo, aproximadamente uns 3 minutos, 4 minutos, por aí. Bom, misturamos bem, agora vamos acrescentar uma colher de chá de emulsificante. Olha só, gente! A gente vai precisar de biscoito, maisena, ou biscoito que vocês preferirem. Que seja o tipo maisena, tá? Primeiramente a gente vai colocar uma camada. Colocamos os biscoitos. E uma camada do nosso creme, sempre assim, até terminar, tá? E é isso. Olha como rende bastante. Agora a gente vai levar na geladeira aproximadamente umas 3 horas pra gente poder servir. É isso, gente. Retirei da geladeira. E vamos ver o resultado. É esse. Incrível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Hum, que delícia. Tchau. Tchau.